Hoje tem, hoje tem, Emirates Stadium, Premier League, modo carreira de treinador de FIFA 19, dificuldade lendária, estamos com o time titular, um time titular um pouquinho cansado, é verdade, mas é pra pegar o Arsenal. Diria eu que talvez seja o primeiro grande time que a gente pega aqui da Premier League, da Inglaterra, claro, depois a gente vai ter outros confrontos importantes, mas acho que é o primeiro grande teste que a gente tem na Premier League, especialmente. No torneio de pré-temporada a gente pegou uns times fortes, mas aqui na Inglaterra eu acho que é um grande teste pra gente saber em que ponto a gente tá, ainda mais com as nossas contratações que a gente fez, a gente teve alguns jogos excepcionantes, como quando a gente perdeu pro Leeds, como quando a gente empatou com o SRAM e não fez nada naquele jogo, mas no jogo passado a gente conseguiu uma vitória boa, 5x3 em cima do Fulham. A gente tá com o time titular, talvez eu vou ter que mexer ao longo do jogo em função desse cansaço que eu mencionei antes, mas é em função de respeitar o Arsenal, cara, porque é uma equipe muito forte, é uma equipe muito forte, e a gente tem que tentar aqui vencer, porque os times do pelotão de frente já jogaram, então a gente precisa somar pontos. Se a gente vencer a gente vai em terceiro lugar, fica só atrás ali do, enfim, pelotão de frente basicamente, né, em um ponto atrás do Liverpool que é o segundo. Então a gente pode buscar o Liverpool em uma das próximas rodadas. Melhores momentos, Arsenal e Everton a partir de agora aqui no Canal Games Social. Falando antes, eu acho que é a principal equipe aqui, pelo menos da Inglaterra, que a gente já enfrentou. Olha o Bernard, bom lance aí, não tem impedimento, não subiu a bandeirinha, não subiu a bandeirinha, Bernard, o goleiro vai marcar o gol. Meu Deus, só um lance de treino aqui pra cima, a gente tenta o corte, não dá certo. E a bola sobra no Mictária, no Mictária, no cruzamento, olha lá, vai, que é a sua, o Pickford. Pra você ser perigoso, ali a bola veio, vários passes ali, passes certos indo em direção. O gol! Paulada, acho que foi o Philips, bater ali no jogador, o lance segue pro Arsenal. E agora a torcida pede pênalti ali, o pau tá comendo, olha lá, cara. Vai que é nossa, agora no Pickford. Meu Deus do céu, esse lance não para ali, quebra a pau total. Vai lá, Rabiot, calcanhar com o Coleman, Coleman. Abriu boa bola no Di Maria ali de fundo. Di Maria tem uma boa oportunidade, vai marcar o gol, Di Maria bate no poste! Di Maria, ele goleiro, a conclusão foi boa. Não tinha muito ângulo por ali, ele conseguiu chutar bem. Nossa, que roubada, que roubada do Di Maria. Ele invade a área ali pelo meio, acabou perdendo ela ainda. Bailly, meu Deus, quem é que para o Bailly? Soltou no Richardson, Richardson, por sua vez, soltou no Gabriel. Gabriel Jesus vai marcar o gol, e soltou o Gabriel Jesus. Boa, boa, olha lá que tirada. Boa bola, chegou, que jogada. Gabriel Jesus deram o Richardson, gol, Richardson. Gol! Richardson, gol! Homem pombo para abrir o placar. Aos 51 minutos, o Mar Azul dos torcedores do Everton comemora, grita no Emirates Stadium. Uma jogada meio rápida ali. Eu não sei quem é que cortou a bola no início da jogada. Eu acho que foi o Bernard, cara. Tem a impressão que foi o Bernard no início. Soltou ali para o Jesus. O Jesus para o Richardson. O Richardson mandou uma paulada para o gol. Uma excelente conclusão. 1 a 0 para o Everton, aos 52 minutos. O jogo é bom, o jogo é... Soltou no Coleman. Coleman, por sua vez, perdeu. Soltou no Richardson. Que bola! Richardson, abriu no meio. A bola viva! Gabriel Jesus perde o gol! Perde o gol! O Gabriel Jesus era só o que um atacante queria. Tem um lance como esse do Gabriel Jesus. Mas o Jesus chutou mal por ali. Saiu o Chaka. E entrou o Torreira aqui na equipe do Arsenal. Bola aberta com o Rabiot. Rabiot soltou no Di Maria de prima. De primeira. Di Maria para o Rabiot. Rabiot. Soltou a bola! Agora é o gol! Gol! Não! Meu Deus! O que aconteceu, cara? Eu vi essa bola entrando. Era o segundo do Richardson. Olha lá. Rabiot. Richardson. Pô, cara. Que defesa, hein? Saiu o Lacazette, eu acho, no Arsenal. A gente agradece. Não, o Phillips. Saiu o Phillips. O goleiro tirou do seu placar. Então, é bom ter jogadores descansados. Para isso. Até porque o Arsenal é muito perigoso. Qualquer momento pode fazer o gol aqui. Olha lá para o lado. Saiu a bola. Vamos substituir. Só não sei se eu não vou mexer. Ah, pior que tinha que tirar esses... O Javi Martínez é o primeiro que sai. Vou botar o André Gomes. Ou melhor, vou botar o Schneiderlin. Que é o jogador mais de contenção. Aqui, cara. O que que eu faço? Acho que vou botar o Alcott e o André Gomes. Eu acho que é uma boa substituição essa. Essas três substituições. Já que a gente não está perdendo. Embora falta bastante tempo ainda, né? Mas, embora a gente... A gente está ganhando. Então, eu não vou botar coisa muito ofensiva. Não vou criar uma loucura aqui. Mexer no meio de campo ali para a gente ter mais tranquilidade na troca de passos. Falta a gente tomar um gol agora e aí vira tudo, né? É. Chutou mal o Osio, mas podia ter feito o gol. Porque ele teve uma boa oportunidade de conclusão ali. Pickford. Abre com o Zouma. Zouma com o Coleman. Coleman com o Rabiot. Rabiot é o único que ficou ali do meio de campo. O resto todo mundo saiu. Rabiot abriu. André Gomes. De cabeça. Sobrou um Rabiot. Rabiot, que bola. Que bola. Sobrou um André Gomes de novo. André Gomes é muito técnico. Vamos ver o que ele pode fazer agora no cruzamento. Vai vintar o gol. De cabeça. Mal. Uau, 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 uau. Era o Alcott por ali. Cabeçada ali é a parada. O André Gomes, na real. Ai, 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 ai. A paulada para fora. Tinha impedimento já. Sorte. Saiu o Lacazette. Não, não tinha não. Tinha não. Gizou tio de meta, hein. O que pode nos ajudar nos contra-ataques é isso. O Arsena vai para cima agora porque está perdendo. E a gente pode aproveitar os espaços para meter gol, né. A gente tem o Alcott, que é muito rápido. O André Gomes é um pouco menos rápido. Mas é habilidoso o André Gomes. Tem técnica. Richardson. Vai com ela. Richardson. Soltou no André Gomes. André Gomes, olha lá. Olha o André Gomes. Fez o corte por ali. Cruzamento. Olha o gol. No poste. Está viva. Quer quem põe para dentro. Tira a defesa do Arsenal. Podia ser 2 a 0. Agora matava o jogo. 79, 80 minutos. Era para matar o jogo. É segurar a bola agora também. Não dá para ficar perdendo o poste de bola aqui. Bola com o Rabiot. Rabiot. Olha o André Gomes ali, hein. Olha o André Gomes. Olha o que eu falei de espaço. Olha o que eu falei de espaço. André Gomes. Vai marcar o gol. Soltou. A bola no meio. Gol. Do Everton. Acabou a voz. Acabou a voz. 2 a 0. Matando o jogo. Homem-pongo. Cadê a dança do pombo? O Richarlison. Gol para o Everton. 2 para o Everton. Fora de casa no Emirates Stadium. 0 para o Arsenal. O chute não foi direto. Olha lá. Ele chutou virando. E o goleiro... Nossa, chutou muito mal para falar. Não, não, não. Achei que tinha pegado no Leno. Até que chutou. Ele chutou mal porque... Ele virou o corpo de uma maneira estranha. Mas o importante é que a bola entrou. 2 para o Everton. O Richarlison. Gol. Homem-pongo. 0 para o Arsenal. O cara ia passar por todo mundo. Mas a técnica dele fez diferença. Olha ali, ó. Controle de bola aí, ó. Olha ali. Ninguém tira. Falta... Tem que fazer o gol dele. Bateu, ficou na marcação. É nossa. André Gomes é um cara muito técnico, velho. Controle de bola é forte. Característica dele. Tirou fácil ali. Sobrou um Lucas Dinh. Dinh. Rabiou. Rabiou chuta bem também. Rabiou abriu no André Gomes. André Gomes. É segurar o jogo agora. Ah, aqui na bandeirinha descantei. Vai dar uma brincada ali, André Gomes. Lateral para o Arsenal. 92 minutos. A gente está segurando a bola mesmo. A cara dura, né? Dá um carrinho ali para causar uma confusão no final. Só segurar. É! 2 a 0. E o que me chama a atenção aqui é que a gente ganhou sem sofrer gols, né? É uma característica importante também. E uma equipe como o Arsenal, que levou perigo, muitos lentes perigosos, isso é algo que impressiona. É algo a se levar para as próximas partidas. 2 para o Everton. 0 para o Arsenal. Nós não ganhamos aqui no Emirates Stadium. Estamos na terceira posição a 1 ponto do Liverpool, que está em segundo. Olha o que que é interessante, cara. Tem uma reportagem aqui sobre o Di Maria, mas essa aqui do Bernardo que é a mais interessante. O Bernardo foi eleito o melhor jogador do mês de setembro da Premier League. Eu realmente não me lembro. O Bernardo, claro, é um jogador bom e tal, mas para ganhar um prêmio de melhor jogador, ainda mais que nas últimas rodadas, Richardson jogou muito. E o mesmo pode ser dito do Gabriel Jesus, né? Que meteu 4 gols numa partida. Em termos de classificação, que a gente vinha dizendo, a gente está em terceiro realmente. 1 ponto do Liverpool e a 4 do Manchester City. Não é muito bom estar com a do City porque são duas rodadas, né? O City tem duas vitórias a mais do que a gente. A gente tem muitos empates, quase nenhuma na verdade derrota. Mas mesmo assim a nossa diferença não é muito boa. O City está meio que se isolando na liderança. A diferença que a gente tem para o Brighton é de 1 ponto. A gente tem que ganhar, eventualmente, partidas aqui para se distanciar do Brighton. E já a nossa diferença para o quinto colocado. A gente, se você se lembrou bem, algumas partes atrás a gente estava em quinto. A diferença para o quinto colocado, onde a gente estava um tempo atrás, já é mais confortável. 12 são 3 pontos. A gente tem que perder uma partida e o Bernal ganhar, por exemplo. Chelsea já está 4 pontos atrás. Então, se a gente manter o desempenho assim, empatando, vencendo, empate, tentar evitar, né? Mas vencer o máximo possível de partidas, a gente tende a subir mais a tabela. Nosso objetivo é o primeiro colocado, o primeiro lugar ali que está o Manchester City. Mas é muito difícil. Se eu terminasse hoje o campeonato em terceiro lugar, eu ficaria feliz. Quero ser o campeão, mas não ficaria chateado com esse terceiro lugar, não. O próximo jogo nosso aqui vai ser contra o Leicester City, na próxima parte do Modo Carreira e Treinador. Por hoje eu agradeço a todos que nos acompanharam e faço convite para que vocês acompanhem. A gente vai enfrentar no King Power Stadium, fora de casa, portanto. Leicester City, os melhores momentos a gente traz na próxima parte do Modo Carreira e Treinador. Fiquem bem, obrigado e até a próxima. A gente vai enfrentar no King Power Stadium, fora de casa, portanto.